Bom, espero que todos tenham tido um bom dia, um bom trabalho, que devam ter conseguido dar uma leitura no texto da NR1, e a gente vai começar já a nossa aula, e o objetivo é, de uma certa maneira, na aula de hoje, é a gente examinar com certo cuidado o texto legal, né? Claro que depois nós vamos, a partir da análise desse texto legal, verificar qual seria a melhor estratégia para a gente implementar o gerenciamento de riscos ocupacionais, não necessariamente seguindo estritamente a sequência que eles propõem, mas desde que a gente atenda a todos os requisitos legais. Então, por isso que é importante compreensão do que está no texto, entender que requisitos são esses, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê quais são as alternativas, quais são as flexibilidades que o texto legal permite a gente adotar. Bom, mais de uma vez, a gente vai... a apresentação de ontem já está postada lá na aula, e eu vou, na aula de hoje, também, em fazer interrupções, eu vou explorar, fazer interrupções de tempos em tempos, para a gente dar uma olhada no chat, ver se tem alguma pergunta que vocês queiram fazer, ou depois, nessa interrupção, quem queira fazer oralmente a pergunta. vocês entram na... quando vocês clicam em participantes, tem lá um dispositivo para você levantar a mão. Então, quando você coloca hands-on, aparece aqui, para mim, pelo menos, a sequência de quem levantou a mão primeiro. Então, com isso, a gente consegue dar prioridade, obviamente, àqueles que levantaram a mão primeiro, ok? Então, a gente vai fazer essa interrupção, e, no final, a gente faz a discussão das dúvidas. É claro que muitas dúvidas que vocês levantaram, eu espero que, ao longo da apresentação, elas sejam sanadas, né? Então, com isso, a gente consegue, de uma certa forma, atender, pelo menos, boa parte dessas dúvidas. Bom, pessoal, bem-vindo aos que chegaram aí, eu peço desculpas a esse transtorno aí, da dificuldade do acesso, mas eu acho que está equacionado, pelo menos, se acontecer alguma coisa amanhã, vocês entrem em contato um com o outro aí, e dão um aviso aqui para a gente, tá? Bom, eu estava comentando, eu vou repetir o que eu falei, porque boa parte das pessoas não estavam na sala, né? Que a gente vai analisar, basicamente, o texto legal, para ver algumas nuances, para vocês entenderem algumas questões que, às vezes, por que esse aspecto está no texto da lei, e como eu participei de todo o processo, às vezes eu consigo entender por que apareceu determinada expressão, qual foi o objetivo de quem estava elaborando a norma. Então, o que eu falei para vocês no início, que o texto da NR1, o gerenciamento de riscos, é para fins de prevenção, então, se colocou aqui que não serviria para aplicar para a questão de insalubridade e periculosidade, é justamente para que as perícias judiciais, eventualmente a Justiça do Trabalho, utilize qualquer questão que esteja na NR1 para criar mais um problema aí relativo aos adicionais de salário e coisas do tipo, né? Então, essa foi a precaução adotada pela Secretaria de Previdência e Trabalho, Especial de Previdência e Trabalho, no sentido de falar, olha, espera aí, esse negócio de insalubridade, isso é uma questão que a Secretaria vai resolver num determinado momento, isso é um embrólio, né? É uma questão muito complicada, porque envolve muito conflitos de interesses, porque envolve questão financeira, mas a gente precisa focar na prevenção. Agora, ao mesmo tempo, eu estava dizendo para vocês, que quando você faz o gerenciamento de riscos ocupacionais, não tem como você também deixar de lado que a empresa lida com esses problemas, ela enfrenta todos os dias problemas relativos a reivindicações de trabalho. Existe hoje uma indústria de maus profissionais de advogado, eu não sei se vocês sabem, né? Então, qualquer empregado hoje que sai da empresa demitido, ele entra na Justiça do Trabalho, e o advogado já coloca lá um monte de itens relativos à insalubridade. Não porque ele ache que tem insalubridade, né? Mas ele coloca, o juiz, naturalmente, não tem como decidir, porque ele é uma questão técnica. Então, o que significa? Significa que a empresa tem que pagar uma perícia. E a perícia tem um custo. Isso faz com que os advogados forcem uma certa negociação para que a empresa entre em um acordo e pague alguma coisa, né? Então, a gente tem esse golpe, né? Eu chamo isso de golpe, é má-fé, né? Eu já vi ações na Justiça que o advogado entra lá, o cara pintou alguma coisa, ele entra com tintas à base de arsênio, por exemplo. Não existe mais isso no mercado. Tintas com pigmentos, com arsênio, já foram banidas há muito tempo. Mas o indivíduo entra lá, o empregador não pode dizer que não tem. Então, ele teria que contratar um perito. E, às vezes, o preço da perícia que ele deveria pagar é muito maior do que, às vezes, o acordo que se faz. Então, a gente vê que essa questão tem que merecer uma outra abordagem. Agora, quando você está fazendo gerenciamento de riscos, isso é um risco para a empresa, é um risco de passivo trabalhista. Não no sentido de risco para a segurança e saúde dos trabalhadores. Mas é uma questão que, com certeza, cria bastante dificuldades para empresas de pequeno porte. As empresas de grande porte, não. Elas já dispõem de infraestrutura jurídica. Há uma articulação entre os profissionais de segurança e saúde e a assessoria jurídica da empresa. Não tem tantos problemas. Então, essa é a observação que eu faço a respeito desse item. Depois, vocês poderão levantar alguma questão a esse respeito. Bom, quando a gente está tratando, destacando da NR1, as responsabilidades, claro, está falando da responsabilidade da organização no que diz respeito ao gerenciamento de riscos. Então, nós já aportamos ontem que ela deve implementar por estabelecimento. Então, ela deve ter um programa específico para cada estabelecimento, mesmo que ela tenha várias unidades. E, ao mesmo tempo, a norma te permite que o programa seja desmembrado por unidade operacional. Então, se você pega uma grande organização, vamos supor, um grande hospital, às vezes, fazer um programa muito amplo, um inventário de risco, um plano de ação, você pode desdobrar esse programa, como a gente vai ver aqui, por setor ou por atividade. Então, isso é permitido. Isso vai ser feito a critério da organização, de acordo com a conveniência, a complexidade, o porte do estabelecimento. Bom, como a gente já tinha mencionado, pode ser atendido por um sistema de gestão, na medida que um dos elementos chaves do sistema de gestão é o gerenciamento de riscos. Ele pode contemplar outros aspectos não cobertos na NR1, mas, no mínimo, ele tem que incluir o gerenciamento de riscos. O que a gente vai destacar aqui é que, às vezes, os sistemas de gestão não têm previsão de um inventário de risco tal qual está exigido na NR1. Para mim, esse é o único aspecto que você poderia considerar que não está contemplado explicitamente nas normas de gestão. Agora, veja o seguinte. Ele tem o item 15313. O PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos. Então, veja que, de vez em quando, tem um ato falho, até de quem fez a lei, de vincular a questão do gerenciamento a documento. Na realidade, há outras ações, não necessariamente documentos. Mas a gente vai ver que o PGR pode estar subdividido em subprogramas. Se eu quiser fazer um subprograma específico para proteção de máquinas, eu posso. Se eu quero fazer um subprograma de ergonomia, eu posso. Enfim, a norma permite que você flexibilize, de acordo com, não só com o tamanho da empresa, as diferentes unidades, mas também você pode fazer esse programa, seccioná-lo de acordo com a conveniência. Claro que isso se aplica a empresas de porte maior. Pequena empresa não faz o menor sentido, isso que nós estamos falando aqui. Bom, aí ele fala no item 153, o que a organização deve fazer. Primeiro item, evitar os riscos que possam ser originados. Evitar riscos, você só evita se você não inicia uma atividade que seja fonte de risco. É a única maneira. Então, digamos que uma empresa vai decidir sobre dois processos de realizar uma determinada atividade de trabalho e ele analisa previamente e verifica que um introduz riscos. Por exemplo, se eu quiser fabricar prancha de surf. Se eu for fabricar prancha de surf usando espuma poliuretano, a laminação da prancha de surf tem que ser feita usando resina epóxi. E ela introduz... Resina não, resina à base de estireno. O que acontece? O estireno é um agente nocivo. Hoje, se você pode fazer também uma prancha usando espuma de isopor, usando um outro tipo de resina. Quer dizer, na realidade, a resina é epoxídica. Então, você decidindo o seu processo produtivo, você pode evitar, por exemplo, o risco relacionado ao estireno. Então, é nesse sentido evitar. Ele pode identificar os riscos e possíveis lesões à saúde. Mais uma vez, eu quero chamar a atenção aqui que a norma está implícito, que ela está identificando... Dizendo que perigo é a fonte. Ela não está dizendo que o perigo é o dano potencial, como algumas classificações de abordagem de perigo utiliza. Ela fala em avaliar os riscos, indicando o nível de risco. Então, você vai dar uma dimensão ao risco e classificar os riscos em termos da sua importância para o processo preventivo. Claro que algumas normas... Vocês vão encontrar a própria ISO 31.000. Esse processo de classificar os riscos já está implícito dentro do processo de avaliação. Implementa as medidas de acordo com o que está nesse item 14.1. Por que veio isso? Porque havia sido feito o primeiro texto da NR1, que vocês viram que saiu logo em 2019, colocando a hierarquia de medidas de controle. Aí, a norma foi complementada com o aspecto de gerenciamento de risco. Então, para não ficar repetitivo, de novo, que as medidas preventivas deveriam seguir a prioridade estabelecida na hierarquia de controle, eles fazem apenas uma referência. Então, só recordando lá que o que está no item da norma respectiva a isso... Deixa eu ver aqui. Eu acho que o... Esse item 14.1 que fala. A eliminação... Olha que coisa interessante. Aí, como o texto foi elaborado antes e não foi corrigido, então eles põem lá. Eliminação dos fatores de risco. Você vê que toda a parte de gerenciamento no item 14.1, que é anterior ao 1.5, ele já não fala de perigo, fala de fatores de risco. Aquilo que eu falei. Então, eles estão usando o hazard indiferentemente. Minimização e controle dos fatores de risco. Seria, na minha opinião, minimização dos riscos. Você não minimiza o fator de risco. Ou você não minimiza, digamos, o perigo. O perigo é intrínseco. O que você pode aumentar ou diminuir é o risco, alterando a probabilidade ou severidade. Então, vocês verem que há uma pequena contradição aqui. Depois fala minimização ou controle com proteção coletiva, aqui com adoção de medidas administrativas ou de organização de trabalho. E, por fim, adoção de medidas de proteção individual. Então, você percebe que o próprio texto tem essa inconsistência de terminologia. Então, lá na frente vai ficar falando em perigo, perigo, perigo. Aqui, nessa parte anterior, ele já fala fator de risco. Então, eu estou chamando a atenção de vocês para verificar por que aconteceu isso daí. É pressa na elaboração da norma. Então, a norma foi feita nas pressas. Não houve tempo de fazer esse batimento e verificar a consistência do texto. Então, isso é a imperfeição que a gente perfeitamente pode ignorar. Se você está chamando tudo de perigo, chama de perigo. Se você está chamando de fator de risco ou quiser fazer uma combinação dessas duas coisas, fica a teu critério. Por isso que vai ser muito importante que a organização ou o profissional defina exatamente quais são os termos que ele vai utilizar. Então, aí foi incluído também, além da hierarquia de controle, a questão da organização de trabalho, a questão da ergonomia. Por quê? Porque na proposta original que a gente havia escrito, falava que o trabalho deveria ser adaptado às condições do trabalhador. Aí, a bancada de empregadores levantou-se contra esse item, quando fala que você tem que adaptar ao trabalhador. Então, isso é uma coisa que fica muito subjetivo. Então, eles acham que é muito subjetivo. Mas, para não ignorar isso, a norma colocou, olha, então segue-se a NR17, uma vez que a NR17 estava sendo elaborada ao mesmo tempo que a NR1. Então, vocês verem como as coisas são. Mas é um princípio, além da hierarquia de controle, é um princípio da prevenção que o trabalho deve ser adaptado às condições, à capacidade fisiológica do trabalhador, à capacidade cognitiva, enfim, às condições psicofisiológicas do trabalhador, como está na NR17. Bom, outra coisa interessante, que ela fala sobre a participação dos trabalhadores. Vocês vão verificar que a participação dos trabalhadores na gerenciamento de risco está muito limitada. Ela coloca, simplesmente, você vai consultar os trabalhadores sobre a percepção de risco, considerando as manifestações da CIPA, ela não faz referência àquele mapa de risco, ou como que a CIPA poderia estar levantando essa percepção dos riscos. Percepção de risco, o significado técnico desse termo, é aquela avaliação subjetiva que a pessoa pode fazer sem necessariamente estar usando, digamos, técnicas, ou métodos técnicos para fazer essa avaliação de risco. É o que ele acha que é a percepção de acordo com a experiência dele, com o conhecimento. Pode ser que essa percepção de risco, muitas vezes, minimize o risco. Às vezes, o trabalhador não enxerga certas situações de risco que não são facilmente identificadas, assim como também pode exagerar essa percepção de risco. Aí que entra muita questão, por exemplo, do interesse, de insalubridade. Então, você pega, por exemplo, o setor de limpeza de quartos num hotel. Então, se criou um mito do risco biológico em quem faz limpeza de quarto de hotel. Por quê? Por causa do interesse do ponto de vista de eu receber o adicional de insalubridade por exposição à gente biológica. Do ponto de vista de prático, esse risco é facilmente controlado, você resolve isso de um problema, mas se criou toda uma jurisprudência aí na Justiça do Trabalho em relação a esse tema. Então, as pessoas passam a perceber riscos, né? Na área da saúde, por exemplo, de risco biológico, o cara que fica lá na portaria, ele já quer receber, ele acha que ele está sujeito a risco biológico dos diversos. Não estou falando agora no contexto da pandemia, que pode ser até parcialmente verdadeiro, conforme o estabelecimento. Mas eu estou dizendo que percepção, ela pode estar contaminada com interesses também, outros que não sejam necessariamente uma visão do trabalhador. Mas você deve considerar sim, né? Se ele perceber, por exemplo, minimizar o risco, ele pode, às vezes, criar dificuldades para adotar medidas, seguir as orientações de prevenção que forem estabelecidas. E outra coisa, comunicar sobre os riscos, principalmente o que está no inventário de risco. Então, você vê que a participação dos trabalhadores na norma legal está extremamente limitada a consultar e comunicar. Ao passo que a ISO 45001, ela coloca que os trabalhadores, inclusive, devem participar no processo de tomada de decisão da seleção das medidas de controle. E aqui não. A norma foi muito lacônica, né? Isso daí, em função de negociações lá dentro da CTPP, tá? Agora, se a empresa quer expandir isso daqui, é uma coisa muito desejável, né? Se você for colocar, ver o texto que eu pedi para vocês ver das diretrizes da OIT, elas são muito mais ricas nesse aspecto da participação dos trabalhadores. Então, uma crítica pessoal que eu faço ao texto resultante, né? É que ele ficou empobrecido nessa questão que diz respeito à participação dos trabalhadores. Ok? E ela fala também que a empresa deve melhorar o desempenho, ou seja, o princípio da melhoria contínua aqui da norma. Deixa eu olhar aqui o tempo para me controlar a minha apresentação. Então, vamos ver agora o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos. Vocês devem ter percebido que a empresa parte direto para o processo. Não vai... Claro que para você fazer um processo de identificação e avaliação de riscos, você tem que ter uma preparação, que é o que a gente vai mostrar nas aulas seguintes. Não dá para, de cara, eu ir lá de peito aberto chegar na organização e ficar fazendo o levantamento de perigos e avaliar riscos sem ter uma série de coisas definidas previamente, inclusive a capacitação de quem vai fazer isso daí. Então, ele fala o processo de identificação de perigos e avaliação de risco. Esse termo processo foi particularmente... Eu insisti muito em usar esse termo. quer dizer, você tem todo o processo de avaliação de risco que a identificação de perigos é uma etapa. Então, é um processo amplo. Então, ele deve ser feito de que forma? Considerando o disposto de todas as demais normas regulamentadoras. Então, se você tem uma instalação elétrica e vai fazer uma atividade que envolve a possibilidade de ter contatos com partes energizadas, com correntes, você tem que recorrer à NR10 e ver o que ela estabelece a esse respeito. Se você vai... Tem uma exposição a agentes físicos, radiação, a contaminantes atmosféricos, você tem que ir lá na NR9 e ver o que ela diz a respeito disso daí. E assim por diante, para espaço confinado, para explosivos, enfim, você vai pegar o conjunto das demais normas regulamentadoras. Então, não é aqui que você vai ver como que identifica o perigo específico, nem como avalia. Vai ser recorrendo às demais normas regulamentadoras. Por isso que a NR1 é uma espécie de guarda-chuva, mas o detalhamento, inclusive, não só da avaliação, como das medidas preventivas, estão explicitados nas demais NRs. Aí ele fala sobre o levantamento preliminar de perigos. Isso é uma questão bastante complicada. O que significa isso? O levantamento preliminar deve ser realizado antes do início do funcionamento do estabelecimento ou de novas instalações para atividades existentes e para mudanças que ocorrerem. Na realidade, sempre quando você faz o levantamento e a identificação de perigo, mesmo que subjetivamente, mesmo de uma forma tácita, você faz algum nível de avaliação de risco para considerar se aquilo é relevante, se aquilo é irrelevante ou se eu tenho que adotar uma medida de controle diretamente, eu faço uma avaliação. O que significa? Aquelas situações, se vocês lembrarem da antiga NR9, que falava lá nas situações onde o risco é óbvio, você pode adotar diretamente medidas de controle. Foi o que a norma tentou preservar daquilo que estava disposto lá na NR9. Então, você chegou num lugar que o indivíduo tem uma poeira exagerada, que é visível, que é uma exposição excessiva, você não precisa fazer nenhum processo de avaliação para recomendar que deva ser feita a prevenção. Se você chega num lugar e o cara está levantando uma carga de muitos quilos, sei lá, 80 quilos, ninguém vai precisar fazer análise ergonômica para dizer que você tem que adotar uma medida preventiva. A mesma coisa no campo da ergonomia. Na NR17, vai introduzir um equivalente que chama análise ergonômica preliminar. Se eu tenho um posto de trabalho como esse que eu estou aqui sentado agora, que é uma mesa com computador e uma série de questões, ninguém precisa fazer uma análise ergonômica se a pessoa está sentada num banquinho, por exemplo, hoje em muito regime home office, as pessoas foram para casa e não tem um posto de trabalho adequado e está usando computador sentado no sofá, por exemplo, é óbvio que eu não preciso fazer análise ergonômica para verificar que essa situação é totalmente inadequada. Então, é nesse sentido que se introduziu esse tópico. você dá uma olhada preliminar. Nós vamos indicar aqui muitas ferramentas, principalmente a metodologia, a abordagem usada na Bélgica, chamada Sobane, que você tem alguns instrumentos que o próprio trabalhador e empregador já pode apontar a solução para diversos problemas, sem que precise fazer uma avaliação mais sofisticada, identificação mais sofisticada de perigos e avaliação de risco. Então, ele fala assim, se esse risco não puder ser evitado, então, pressupõe, está implícito, embora não esteja explicitado, mas está implícito que você tem que fazer alguma análise preliminar de risco. Então, a organização, se ela não resolver o problema nessa etapa, aí sim, ela tem que fazer avaliação, o processo de avaliação de riscos mais aprofundados. então, por exemplo, eu trabalhei numa universidade, no CIAS, lá de uma universidade, e nós fomos no Instituto de Química. Você entra num laboratório, era uma bagunça tão grande, frascos armazenados na cabine de ventilação exaustora, lá que eles chamam de capela, tudo espalhado e tudo mais. Eu não preciso fazer uma avaliação de risco para fazer primeiro, tem que fazer primeiro uma ordem limpeza daquilo para depois resolver os problemas remanescentes. A OSHA norte-americana, na abordagem que ela dá para a pequena empresa, ela recomenda que não se faça avaliação de hazard, ou de riscos, como você queira, sem que antes você dê uma ordem limpeza. Então, essa é uma questão. Muitas questões você resolve numa primeira abordagem simplificada, sem necessariamente ficar colocando aquilo no papel. Imagina você levantando um monte de situações que você poderia resolver com medidas simples, então não precisa gastar tempo para resolver o problema. Então, esse é o espírito do que, pelo menos, foi pensado na norma. Eu não sei se as pessoas estão lendo dessa forma, mas eu estou aqui dizendo para vocês que essa era a ideia que está por trás disso daqui. Então, o perigo, a critério da organização, essa etapa pode contemplar, está contemplada na identificação de risco. Eu vou fazer uma pausa aqui, porque isso é uma questão bastante importante que eu queria dizer para vocês e ver se alguém tem algum comentário ou alguma alguma dúvida a respeito desse assunto. Se alguém tiver algum comentário ou se não entender o que representa esse tópico, eu peço para levantar a mãozinha e fazer a pergunta. Ficou claro para vocês o que significa essa abordagem preliminar do ambiente de trabalho e a adopção direta de medidas preventivas sem precisar fazer um processo mais sofisticado de avaliação de riscos? Se por acaso identifiquei uma questão bem simples que nem essa que você colocou que era um posto de trabalho questão de ergonomia cadeira um apoio enfim isso eu identifiquei e a empresa não não acatou as sugestões daí mesmo assim eu tenho que lançar lá no cronograma essa melhoria isso a gente vai discutir amanhã porque mesmo no cronograma ela vai ter que para definir o que você vai fazer ela que vai decidir nós vamos discutir essa questão de detalhes a minha dúvida só seria assim eu levantei que a medida é simples para consertar é uma medida simples mas eu fui lá orientei a empresa e a empresa não fez sim mas você tem que arrumar alguma forma de documentar isso então você faz uma análise preliminar pode ser um checklist simples uma lista de verificação simples se você pegar nós vamos apontar aqui na próxima nas próximas aulas algumas ferramentas que você pode fazer isso você tem checklist simples tipo tem aquele livro pontos de verificação ergonômica da OIT que a Fundacento publicou traduziu tem vários checklists que tem lá sim e não o que você recomenda você tem que fazer um primeiro registro disso daí e recomendar obviamente se a empresa não fez isso vai ficar registrado porque na na própria inventário de risco na hora que você for analisar o inventário de risco ele fala lá resultados da análise preliminar que foi feita então exige justamente para prevenir isso que você falou mas o que eu estou querendo dizer se a empresa quer fazer prevenção isso que eu estou querendo dizer ela não precisa contratar um ergonomista você tem vários checklists para saber como que é uma mesa com computadora e cadeira tem que funcionar isso a gente tem que fazer com checklist a pessoa mesmo pode fazer a mesma coisa para uma série de situações bem simples de ordem limpeza deixar os caminhos por exemplo você tem você tem uma empresa e está tudo entulhada de coisas as pessoas para passar precisam ficar se espremendo eu não preciso fazer uma avaliação de risco para falar olha resolva esse problema é claro que você vai encontrar por exemplo quando eu tive na minha experiência de galvânicas encontrei algumas galvânicas que eram em casas totalmente improvisadas lá em alguns bairros de São Paulo tudo uma zona mas aquilo chega num nível que a gente chama de trabalho indigno tem certas condições de trabalho que elas são indignas não faz nem sentido você ficar fazendo avaliação de risco tem que fazer um trabalho para mudar essas condições isso no sentido da lógica ok? Entendi que o levanto e eliminar de risco você identifica de cara algum perigo e já adota medidas para correção para prevenção a minha dúvida é na questão de a NR7 puxando um pouquinho para a questão de saúde falar que quando tem questões de medidas de correção verificadas no levantamento preliminar de riscos o médico deve pedir exames fazer exames complementares mas eu fiquei confusa porque daí você já vai adotar as medidas de prevenção e correção ali no ato eu preciso fazer avaliações de saúde exames complementares para esse trabalhador no meu entendimento eu não sou médico mas eu dou muito aula para médico acompanho isso o exame complementar o objetivo dele é para detectar efeitos precoces de uma coisa de uma situação que a pessoa está exposta repetidamente então se você chegou lá e resolveu o problema para que você vai gastar dinheiro fazendo exame para mim isso não faz o menor sentido então essa é a ideia então você adota resolve o que eu te falei são coisas pontuais por exemplo você chega lá no hospital você que trabalha no hospital tem lá um monte de agulhas materiais tudo espalhado que a pessoa pode cortar eu vou pelo amor de Deus vou resolver isso aí depois que eu vou analisar se tem alguma situação que possa eventualmente ser um acidente perfuro cortante está percebendo então a minha sugestão a estratégia que eu dou é que a empresa comece o gerenciamento de risco eliminando essas questões básicas antes de ficar preocupando em fazer inventário e tudo mais ele pode ir por etapas já resolvendo essas questões elementares Bom dia é exatamente nesse sentido porque pelo que eu entendi então a análise preliminar eu já vou ter um plano de ação da minha análise preliminar Sim, pode sim Então é exatamente isso que eu queria exatamente entender o dispositivo legal da norma a interpretação para a gente poder exatamente implantar isso quando nós estivermos executando a análise todo o processo como você falou é um processo e a análise preliminar faz parte desse processo só que na prática é o que a gente precisa buscar para tentar aplicar essa metodologia é justamente isso eu vou chegar no ambiente de trabalho eu vou fazer uma análise então eu vou ter um registro dessa análise preliminar de risco que ela vai ter uma identificação um diagnóstico e uma resolução do problema isso dentro só da análise preliminar só relembrando para você isso vai acontecer em ambientes muito precários porque uma empresa que já vem adotando prevenção ela não vai encontrar essas situações certo mas aí nesse caso eu teria argumento para eu pular essa análise preliminar de risco no meu PGR sim, claro você vai ver num item mais subsequente ela pode estar identificada ela pode estar incluída no processo de identificação de perigos você pode pular essa etapa a norma prevê isso daí nós vamos ver esse índice ah ok não, tá entendido você chega numa empresa por exemplo você tem os pisos tudo certinho tudo limpo tudo sinalizado as coisas todas organizadas você não vai perder tempo com isso agora se você chega numa empresa que está lá mil coisas jogadas pelo meio que a pessoa pode tropeçar que pisa tudo molhado quer dizer você não precisa gastar seu tempo você pode ter um instrumento preliminar é isso que eu vou sugerir na nossa estratégia de como implementar você tem algumas ferramentas preliminares tem várias delas que você pode usar que diz olha faça isso e ponto e resolve o teu problema para não gastar mais tempo agora você pode documentar isso daí no caso como perguntou a sua colega anterior que eu esqueci o nome me desculpe que ah essa empresa não fizer né claro empresas que tem um nível de cultura de segurança muito baixo você vai encontrar isso daí eu encontrei por exemplo na minha experiência prática com galvânicas empresas que não fazia nada né você chegava lá você recomendava e tinha empresas por exemplo eu lembro do seu Walter que era de uma galvânica que ele fazia tudo já arrumava você já apontava alguma coisa você ia quando você voltava lá no outro dia ele já tinha arrumado já tinha limpado quer dizer então você vai ter posturas muito diferentes por isso que o envolvimento do empregador no processo de gerenciamento ele é muito importante tá algumas coisas já foram até esclarecidas né nessas perguntas anteriores mas eu queria saber em relação a especificamente a ergonomia né porque avaliação preliminar e a análise ergonômica mais aprofundada ela é algo que está geralmente na interpretação do consultor né na percepção no conhecimento e até na expertise desse profissional e pensando no inventário de riscos como assumir o risco sem nesse primeiro momento ter essa análise mais profunda né então toda a lógica da norma ela chama-se abordagem gradual de risco né então por exemplo não faz no princípio da ergonomia pelo menos o que eu entendo de ergonomia né você vai fazer uma análise ergonômica ou intervenção quando você tem uma demanda ou um problema identificado é pra evitar o que está sendo mudado pra evitar do pessoal ficar vendendo laudos ergonômicos por aí não faz sentido você chegar na empresa e fazer laudo ergonômico pra empresa inteira você vai nesse levantamento preliminar aí que você faz já inclui aspectos de segurança de higiene de ergonomia você faz é tipo igual você faz na medicina você faz uma triagem você chega lá num médico num pronto socorro primeira coisa você passa pra um clínico geral muitas coisas são resolvidas no nível da clínica geral depois o cara pode a não ser casos muito específicos o cara chegou lá com o braço quebrado ou com a perna quebrada já manda pro ortopedista mas se você não sabe exatamente o que é o mal-estar faz o que? o primeiro tratamento genérico um clínico geral depois ele vai encaminhar pro especialista a mesma lógica se aplica ao ambiente de trabalho você faz um exame inicial digamos assim a clínica geral do ambiente de trabalho e aí você vai recomendar se naquela situação você vai ter que chamar um cara muito especialista em segurança ou um cara muito especialista em higiene ou em ergonomia isso vale pra todas as áreas o que se não quer é banalizar essa tal de venda de laudo ergonômico então isso o ministério pôs isso em mira pessoas que ficam vendendo laudozinho aí de checklist isso é uma deturpação ou pessoas que saem vendendo faz avaliação de higiene em tudo quanto é lugar quando foi implementado o PPRA eu lembro de um caso que eu fui representar o ministério em Goiânia porque chegou um grupo de engenheiros que passou em todas as lojas da cidade comerciais dizendo que tinha que fazer dosimetria de ruído e avaliação de BUTG em lojinha isso é um absurdo então o que você coloca na legislação é para evitar esses absurdos que são ou de má fé ou ignorância então aquilo que eu comentei se o cara está por exemplo em termos ergonômicos ele está fazendo um movimento assim com os braços para pôr um saco eu já cheguei em uma fábrica de ensacamento de farinha de trigo o cara tinha que ele era baixinho isso era lá em Fortaleza o cara baixinho tinha que fazer isso toda hora óbvio que ele vai ter um problema musculoesquelético de membro superior então o que eu faço vamos nivelar aqui para o cara para ele não ter que fazer esse movimento tantas vezes eu posso resolver o problema então é assim identificou o problema eu tenho conhecimento para resolver o problema ou a solução já está indicada na lei tá então eu vou aprofundar isso para vocês na aula de identificação de perigos como inclusive você excluir perigos e riscos triviais você tem que ter um critério você não ficar entulhando o teu inventário de risco de um monte de baboseira tá eu já cheguei em empresas que tinha lá 10 mil itens de levantamento de risco isso com certeza se você passar um filtro você tira muita coisa ali que não faz o menor sentido por exemplo coisas que você resolve com hábitos básicos de higiene né de lavar a mão e tudo mais você não vai ficar colocando isso em inventário de risco você já adota a prática de higiene pessoal por exemplo é nesse sentido mas na linha ali das normas do sistema de gestão as empresas que já tem esse sistema de gestão já tem um caminho previamente levantado levantamento de perigos e riscos e tudo mais o inventário se vai trabalhar mais à frente ou hoje ainda na aula não o inventário a gente vai ter a sexta aula vai ser só para entrar em inventário aí a gente vê o detalhe que é o seguinte uma empresa que vai implantar um sistema de gestão ela com certeza não vai ter essas questões gritantes de segurança você está me entendendo isso já está equacionado por isso que a norma de gestão não fala para você abordar essa abordagem preliminar e resolver por quê? porque se uma empresa que está pensando nesse sistema de gestão se ela tiver um caos lá todo desorganizado pelo amor de Deus ela vai jogar dinheiro fora então isso como a gente está falando a norma aplica-se a todas as empresas isso se aplica principalmente em pequenas e médias empresas que tem um ambiente bastante precário dizendo olha você não precisa gastar dinheiro e tempo fazendo um estudo aprofundado você pode resolver seus problemas de uma forma mais simples e imediata ok? tem uma pergunta no chat eu posso ler para você? faz favor Clayton qual a ferramenta meio mais indicada para consulta aos trabalhadores quanto a percepção de riscos ocupacionais e depois ele faz um comentário a própria revisão da NR17 já está prevendo uma análise preliminar de riscos ergonômicos sim a NR17 sim ela chama análise ergonômica se você falar em risco ergonômico para os ergonomistas eles te dão um tiro brincadeira é no sentido de tem várias ferramentas a gente vai sugerir por exemplo a metodologia Sobani o brainstorm você fazer uma reunião com o pessoal lá na área e pedir para eles apontarem na minha experiência pessoal eu chego lá no setor tal peço uns minutos por exemplo eu fiz isso quando eu trabalhei para a gráfica da editora Abril você ia lá no setor de offset plana por exemplo eu reunia as pessoas pedia para eles apontarem os problemas você pode fazer isso de uma maneira mais formalizada ou mais informal isso tem várias maneiras de fazer isso mas o o mais comum é o chamado brainstorm lá em Minas é o toró de palpites que você faz ali o levantamento o registro tem questionário simples que você pode aplicar acessível ao trabalhador vai depender do nível de letramento que são esses trabalhadores e tem esse fator também você vai aplicar um questionário o pessoal não sabe ler ou ler mas é analfabeto funcional não vai adiantar então tem que ver o contexto de cada organização bom eu vou continuar eu vou bem devagar nisso daqui se precisar eu pego um próximo passo da aula seguinte eu não tenho aqui a pretensão de estar esgotando tudo aqui não veja o seguinte se você puder resolver o problema resolva sem precisar gastar mais recursos para isso é claro que eu vejo às vezes que os consultores externos que prestam serviço se sentem meio desconfortáveis com esse item mas eu sinto muito a ideia isso é uma prática corrente no mundo inteiro ninguém gasta tempo principalmente para pequena empresa então ele fala assim aí que começa o problema então identificação de perigos a etapa de identificação ela fala descrição dos perigos qual é o nível de descrição é só falar o nome sei lá então veja descrição e possíveis lesões mais uma vez reforçando que ele está focando a descrição de perigos veja que aqui ele não fala mais fator de risco ele está falando só de perigos mas claro que está implícito pode ser perigos ou fatores de risco a identificação das fontes circunstâncias aí depois ele põe indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos aos riscos olha que veja não sei se vocês perceberam aqui a inconsistência do texto legal eu estou falando em risco até aqui é porque na minha opinião se você tem um perigo e tem uma pessoa exposta ao perigo eu tenho um risco no sentido qualitativo e é porque isso daqui foi tirado de uma norma antiga que trazia essa concepção aí eles mudam o texto mas não conseguem compatibilizar então é claro indicação dos trabalhadores que estão expostos aos perigos ou estão enfim seria outra uma maneira eu só estou mostrando pequenas imperfeições mas isso não invalida a norma a ideia é essa que você tem que falar qual é o perigo agora para mim é qual é o nível de descrição desses perigos ele fala no mínimo aqui fontes ou circunstâncias para mim seriam as causas veja que é outro problema eu descrevo o perigo se eu estou identificando o perigo como fonte como que eu vou falar de fonte aqui eu só estou mostrando para vocês que tem um treco meio atrapalhado atrapalhado aqui então ele fala assim e essa identificação deve abordar os perigos externos previsíveis o que é isso? se você tem uma atividade que numa região que é sujeita constantemente a lagamentos a inundações você tem que prever isso às vezes se você vê uma enchente ela pode felizmente aqui no Brasil não tem terremoto mas enchente é muito comum você tem um lugar que é muito sujeito a raios que caem raios você tem que estar prevendo isso se você faz um trabalho de limpeza digamos limpeza urbana você tem picadas de insetos de coisas que pode estar ali no ambiente geral que são previsíveis então aquilo que é previsível aquilo que não é previsível gente obviamente não tem como colocar se não é previsível não tem como colocar então são situações que podem acontecer aí parte para avaliação identificou os perigos vamos avaliar os riscos aqui no sentido o sentido de avaliação de risco que está na norma é muito mais sentido de análise de risco do que a NR31 fala de análise NR não a ISO 31000 fala de análise de risco então a organização deve avaliar os riscos relativos aos perigos né e manter as informações registradas então ele está falando do nível de risco então é a primeira vez que fica claro que esse nível de risco é a combinação da probabilidade né ou chance veja que aí está no sentido de likelihood lá do inglês que eu falei ontem probabilidade ou chance né de acontecer o que o dano o agravo tá então a norma é bem clara nisso é o dano final não é o evento é o dano final que você tem que considerar então ela pode usar ferramentas e técnicas de avaliação de risco que sejam adequadas obviamente se eu vou fazer avaliação de risco numa caldeira não é a mesma coisa de eu fazer avaliação de risco por exemplo quando você está utilizando um determinado material químico você está fazendo uma pintura por exemplo e usando uma tinta abordagem é diferente né ou se eu tenho um trabalho de escritório onde o administrativo que a atividade tem mais fatores psicossociais eu não vou usar checklist lá de indústria então eu tenho que usar ferramentas que sejam apropriadas isso também eu vou aprofundar na aula específica só estou apontando aqui o que a norma fala ele diz aqui que essa a severidade das lesões deve levar em conta a magnitude da consequência né que inclui aí o número de trabalhadores possivelmente afetados isso é uma questão que também a gente vai abordar mais na frente ou seja pode morrer um trabalhador ou pode morrer vários trabalhadores isso é muito diferente principalmente no caso de acidentes ampliados você pega um desmoronamento desmoronamento de uma barragem como aconteceu lá em Minas Gerais ela tem o potencial de atingir muita gente uma explosão né ela pode atingir várias pessoas então eu tenho que considerar também nessa severidade o número de pessoas atingidas se é poucas pessoas uma ou pouquinhas pessoas não faz diferença mas se é um número significativo você tem que aumentar essa gradação da severidade veja ele usa o termo gradação ou seja você vai usar uma escala para agradar isso daí a gente fala normalmente o termo técnico chama escala Likert igual quando vocês preenchem questionário você gostou muito ou pouco você concorda plenamente ou não concorda com nada e não tem uma escala isso é uma escala que você faz uma gradação chamada escala Likert quem quiser vai lá no Google procura o que é escala Likert que vocês vão entender então ela tem que considerar então por exemplo se um acidente pode envolver por exemplo um veículo até ter um veículo pequeno é um nível mas se você tem um avião ou se você tem um trem ou você tem um ônibus você tem que considerar por exemplo o número de pessoas atingidas aí como que você vai fazer a gradação da probabilidade ele não está falando para você estimar aqui a probabilidade em termos de número você vai ter que dar uma grandeza para ela numa escala claro que às vezes para chegar nessa escala você pode ter um dado numérico conforme o caso mas você vai fazer uma gradação gradação no mínimo é de três para frente de três categorias para frente porque um e dois é binário é sim ou não não faz muito sentido gradação de dois muito ou pouco gradação você pressupõe um extremo maior um extremo menor você pode fazer uma gradação de três uma gradação de quatro de cinco se você começa a fazer uma gradação com muitas categorias aí já fica começa a ficar sem muito sentido nós vamos ver isso também na aula desculpe eu tenho uma pergunta aqui no chat eu posso ler para você claro claro perfeitamente é da Mariana Teixeira Pinto ela pergunta o seguinte se já tem análise ergonômica já tenho todas as medições ambientais eu posso partir direto para o inventário não há necessidade das análises preliminares claro Mariana essa análise preliminar que eu te falei é para condições muito precárias né se você já nós vamos ver que na construção do inventário de risco você vai para construir o inventário de risco você vai pegar as avaliações da ergonomia as avaliações da higiene ou de segurança e consolidar eu já vou falar isso daqui um pouquinho eu te respondo essa pergunta porque está no próximo item aqui em sequência tá os requisitos então o que que acontece para você gradar probabilidades você tem que levar os requisitos das normas regulamentadoras se por exemplo você segue estritamente os requisitos das normas significa que vai ser uma probabilidade baixa não necessariamente muito baixa porque muito baixa é o melhor estado da arte gente deu umas piscadas aqui na minha luz se por acaso cair energia ontem caiu energia à tarde eu tive que lá me preparar quando eu tinha desmontado todo aqui para ir para fundacentro a energia voltou então se der algum pico de energia a gente arruma uma alternativa tá bom é que deu uma piscada aqui eu fiquei assustado bom então o que que significa se você tem uma máquina que está protegida como manda a NR a NR1 e essa proteção está sendo assegurada está sendo mantida você vai dizer que a probabilidade é baixa se não tem medida nenhuma de prevenção se não segue a norma regulamentadora essa sua probabilidade vai ter que aumentar a categoria ok e claro que você vai estimar a probabilidade considerando as medidas já implementadas tem gente que fala assim ah eu tenho que fazer a avaliação da probabilidade sem as medidas e depois com as medidas não você tem que fazer a probabilidade de acordo com a situação real que você tem só em análise antecipada que você não tem a situação que você pode criar dois cenários hipotéticos ah se eu não implementar a medida preventiva qual é o nível de risco bom e se eu tiver que implementar qual é para quanto que muda o risco isso em situações hipotéticas mas em avaliação de risco existente você tem que considerar a situação outra coisa originalmente você vai avaliar agradar em termos das exigências da atividade de trabalho mas a referência sempre não no sentido absoluto você tem que comparar com a capacidade do trabalhador esse texto foi glosado pela CTPP mas como você vai fazer a exigência da atividade você tem que sempre levar em conta a capacidade do trabalhador isso é muito ou pouco e o item C é o que prevê a higiene que é a comparação do perfil de exposição perfil ele te dá a variabilidade dessa exposição com os valores de referência que estão lá na NR9 bom então essa é a ideia por exemplo quando você compara o limite a exposição com o limite de exposição você está indicando apenas a probabilidade de ocorrer aquele dano o risco você tem que ter a juntar a perninha da severidade ok então essa é a questão então para avaliar o risco eu preciso não considerar só a probabilidade que é dada pela então se eu falo por exemplo eu fiz a dosimetria de ruído deu lá 83 decibéis o nível de normalizado para um dia para a jornada de 8 horas eu vou dizer que não é muito provável é pouco provável porque está abaixo da referência se deu 87 ou 92 eu vou dizer que já é provável que vai ocorrer a perda auditiva nós vamos também aprofundar nisso aqui eu só estou fazendo um panorama geral então ele fala que os riscos devem ser classificados combinando aí a probabilidade e a severidade aí que mora o perigo na sexta-feira a aula vai ser quase só sobre isso daqui então por isso que eu não vou adiantar muita coisa nós vamos entrar em detalhes de como você combina por índice por matriz de risco como que eu vou fazer isso para chegar classificar esses riscos em termos de importância e observando os critérios legais só queria lembrar para vocês que em inglês risk assessment é avaliação de risco em francês eles traduzem por apreciação de risco tá risk evaluation evaluation vem de value de valor que a tradução correta seria a valoração do risco aqui na norma aqui entendica não é entendida como classificação de risco quando a gente chamou classificação de risco aqui é no sentido de você dar uma importância a esse risco para fins preventivos que em inglês é risk evaluation que não é a tradução avaliação de risco tá não é correto ok bom avaliação deve ser um processo contínuo né não é contínuo né gente não é fazer todo dia né claro que todo dia você só vai fazer para operações muito críticas aquelas que exigem permissão de trabalho mas normalmente você não vai ficar fazendo avaliação claro que tem empresas que tem aquele chamado DDS diálogo de segurança diário né diálogo diário de segurança e que às vezes reúne o grupo ali antes de iniciar a travlefa faz uma análise ali isso é perfeitamente a norma não exige isso mas tem eu conheço empresas que fazem né e aí ela deve ser revista a cada dois anos não confundir revisão do processo com medição a a a o nível quando é que você vai reavaliar por exemplo uma exposição ocupacional a periodicidade de monitoração vai ser estabelecido lá na NR9 tem coisas que conforme o nível de exposição e a periculosidade você vai ter que avaliar com mais frequência sei lá de três em três meses seis em seis meses de ano em ano às vezes você pode colocar a cada dois anos então não confundir revisão de processo com medir a cada dois anos isso daí pra mim é o erro mais primário que se cometem né e que então eu tenho que medir às vezes eu tenho que fazer a avaliação com uma frequência menor então não confundir frequência de monitoração com frequência de revisão do processo são coisas distintas tá ah claro como que você vai rever necessariamente se você implementou a medida preventiva significa que ela deve ter impactado no nível de risco então é bom que você reavalie e mude lá no teu inventário às vezes o risco era vermelho passa pra amarelo de amarelo passa pra verde por exemplo né então você pra verificar o risco residual que que é o conceito de risco residual aquele risco que permanece mesmo depois da adoção das medidas preventivas né se esse risco residual é aceitável ou não tá é após as inovações ou modificações se você fez uma modificação no processo no produção que modifica o nível de risco às vezes é uma modificação que não tem impacto nenhum então não vai ficar fazendo qualquer mudançazinha porque o que mais ocorre no ambiente de trabalho é a variabilidade das atividades então eu não vou ficar fazendo avaliação toda hora né a não ser para as operações chamadas críticas trabalho em altura trabalho em espaço confinado trabalho com coisa altamente energizada elétrica enfim você tem aquelas trabalham com explosivo enfim aquelas coisas que tem que a gente chama de operação crítica então que tá lá previsto em cada NR específica então avaliação de risco né como eu falei ela deve ser revista quando identificou inadequação ou insuficiência você viu que a medida de prevenção não foi adequada né às vezes você pode até melhorar a medida diretamente não precisa nem reavaliar mas se você fizer alguma mudança na ocorrência de doenças e acidentes relacionados ao trabalho de repente você acha que o risco tá totalmente controlado mas apareceu problemas lá então você tem que investigar e verificar fazer uma reavaliação e quando houver mudança nos requisitos legais claro que as empresas as maior todas as empresas já tem alguma avaliação de risco neste momento mesmo empresa que tem sistema de gestão só que ela vai ter que fazer uma reavaliação agora porque houve uma mudança no requisito legal aí que surgiu a NR1 ela vai ter que dar uma reolhada pra ver se o que ela tem feito tá adequado ou não bom ela deve ser a cada dois anos né e o prazo de três anos é porque a validade da certificação é de três anos então isso aí foi uma demanda lá do setor produtivo né que falou olha se a certificação é revista a cada três anos tem uma validade então vamos ver mas veja é o processo não significa que a a frequência de inspeção de monitoração seja três anos tá gente então isso é um é um entendimento simples bom vamos dar uma pausazinha aqui pra responder as principais dúvidas de avaliação antes da gente falar de controle de risco vamos ver as dúvidas que vocês possam ter desse tópico aí lembrando que eu vou aprofundar esses assuntos nas próximas aulas tá se for alguma coisa que eu for abordar mais em detalhes eu aponto pra vocês e a gente aprofunda depois é eu tenho a seguinte dúvida é a gente eu presto muito serviço pra postos de gasolina né é e os postos de gasolina na verdade são um ambiente praticamente estático né a gente não não tem nenhuma mudança e essa questão do da análise do risco né da matriz de risco a gente já faz no prontuário de NR20 então assim eu tenho um pouco de dificuldade de como que a gente colocaria esse processo do inventário num ambiente tão estático como um posto de gasolina olha você o inventário do posto de gasolina tem que tem que contemplar os requisitos da NR20 que fala lá dos líquidos e combustíveis líquidos inflamáveis e combustíveis né então você vai ter que fazer avaliação você vai ter que fazer avaliação do risco de incêndio de explosão que está previsto lá na NR20 certo né então você vai ter que na realidade essa avaliação feita pela NR20 tem que migrar o resultado dela para o inventário de risco porque ali dentro do posto de combustíveis por exemplo o problema mais sério que eu tenho eu tenho trabalhado com posto de combustíveis por exemplo é atropelamento na na vira e mexe tem atropelamento lá na pista onde o pessoal abastece você tem o problema hoje de violência você tem uma série de problemas e claro que tem a disposição ao benzeno que com a mudança da NR9 que a gente está fazendo vai ter limite sim para benzeno qual vai ser o limite eu não sei né agora por exemplo um posto de gasolina eu estou coordenando um projeto para postos de combustível de revenda de combustíveis onde a gente está fazendo vai fazer uma avaliação rigorosa da exposição a hidrocarbonetos para ver se depois os postos precisam fazer repetido então nós estamos usando por exemplo uma ferramenta eu utilizei agora um orientando meu chamada ART que faz a estimativa da exposição conforme as características do posto por exemplo conforme o volume de combustível conforme as condições de ventilação enfim tem uma série de variáveis que você coloca nesse software ele estima a tua exposição então claro que você no posto de gasolina ele não tem condição de ficar fazendo monitoração de benzeno todo ano igual uma refinaria faz então a gente vai adotar abordagens mais simplificadas mas isso vai estar coberto lá na NR9 assim como tem os aspectos de incêndio e explosão coberto na NR20 mas tudo isso tem que migrar para o inventário de risco que tem que ser uma coisa sintética o inventário de risco é uma coisa mais consolidada ela consolida não vai te dispensar de fazer tudo aquilo que a NR20 dispensa mas o resultado da NR20 que você fez lá aplicando a NR20 vai ter que vir para o inventário de risco a APR que eu fiz lá no prontuário eu migro para o meu inventário de risco ele tem que conversar tem que conversar ele tem que sintetizar tudo isso tá ok claro que porque o inventário de risco vai ter todos os riscos vai ter o cara trabalha em pé o cara anda na pista tem atropelamento tem problema de turno tem violência tem um monte de outras coisas que não é somente o incêndio e a explosão a respeito aí a comentou da avaliação dos riscos sobre a ISO 31 mil o senhor vai dar uma ênfase vai tratar alguns pontos ou só mesmo na norma peraí eu não entendi repete sua pergunta que o som ficou meio atrapalhado aqui para mim o senhor comentou da ISO 31 mil da avaliação de riscos o senhor vai trabalhar alguns pontos que a norma essa ISO trata ou só vai dar ênfase mesmo aos pontos da norma não eu vou na minha proposta que eu vou apresentar para vocês eu vou tentar conciliar algumas coisas por exemplo você tem que tomar o que eu vou te adiantar se você for pegar a norma ISO 31 mil e 10 que são uma norma de ferramentas ou métodos e técnicas de avaliação de risco ela vai usar um referencial conceitual que está na ISO 31 mil então você tem que prestar atenção ao ler a norma qual é o referencial que ela está usando é mais nesse sentido mas eu acho que dá para compatibilizar essas pequenas imperfeições que eu estou apontando na norma que na NR1 que tem elas não comprometem a lógica do gerenciamento de risco a única coisa que eu falo você tem que ter o cuidado para ser consistente então se você definiu perigo 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 vai com perigo até o fim se você definiu o fator você está entendendo ah eu vou fazer por exemplo eu posso falar que o meu processo de avaliação de risco inclui a etapa de identificação de perigos ou eu fazer que ela é uma etapa anterior isso pouco importa se você fez a identificação adequada então são pequenas nuances que eu acho que não comprometem desculpe eu estar olhando de lado aqui é porque eu estou com o meu monitor com a sua figura aqui do lado desculpe eu tenho que olhar para a câmera aqui a questão é de você abordagem porque várias empresas já tem uma abordagem consolidada bem coerente ela não tem que abrir mão disso daí porque em princípio desde que ela atenda aqueles itenzinhos ali da NR ela não precisa mudar na minha opinião ok chamar a etapa de identificação ela pode ter uma coisa mais coerente né surgiu uma pergunta aqui no chat eu posso ler para você com certeza a organização deve selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de riscos que sejam adequadas ao risco ou circunstância em avaliação aí vem duas perguntas dela na sequência como o auditor vai dizer se uma ferramenta está errada e a outra está certa e a outra pergunta será que não poderá ocorrer uma despadronização nos serviços prestados pelo mercado não então primeira coisa do auditor ele tem que ter conhecimento técnico né a gente a gente vai dar um curso para os auditores para eles não tanto por exemplo se você está usando você pega uma ferramenta chamada RASOP ela se aplica a determinados contextos você não vai querer pegar RASOP para fazer avaliação de exposição a agentes ambientais não faz o menor sentido assim como então você tem ferramentas que são ferramentas que são só para identificar perigos ela não estima probabilidade tem ferramentas que só estima probabilidade tem ferramenta que estima probabilidade e a severidade da consequência então tem que analisar eu acho que o auditor para contestar ele vai ter que apresentar um argumento técnico e você para responder vai ter que apresentar um argumento técnico ok se houver um impasse você recorre a uma instância superior né mas isso vai exigir também do auditor um conhecimento técnico não pode ser achômetro ah eu não gostei dessa sua ferramenta né isso vai ser problemático na área de ergonomia de ergonomia porque tem várias ferramentas aí de ergonomia por exemplo tem ferramentas de ergonomia que se aplica muito para levantamento manual de cargas e avalia o risco de carga física mas não é adequada para o movimento repetitivo enfim então você tem que analisar por exemplo mesmo dentro da área de ergonomia se aquela ferramenta ela é pertinente para avaliar aquele tipo de problema que você tem então o que eu te falei se uma ferramenta avalia a questão de transporte manual de cargas mas não avalia a questão de repetição de movimentos finos ela não é adequada é nesse sentido tá bom vamos lá vamos lá o controle de risco então as medidas já devem adotar as medidas de prevenção isso daqui eu acho que é uma coisa óbvia para vocês de acordo com as exigências da norma ela tem que atender os requisitos da norma pode ir além a adoção tem que ser de acordo com a classificação dos riscos então por isso que o critério de risco vai ter que apontar quando você tem que fazer a adoção quando você vai manter a medida ou quando você não precisa fazer nada então os critérios de risco que a gente vai discutir na sexta-feira tem que te apontar a classe de risco tem que te apontar que tipo de ação que é pertinente se eu tenho que introduzir uma medida de controle se basta eu manter ou se eu não preciso fazer absolutamente nada agora repetindo o que estava na NR9 se tiver um problema de saúde associado a uma exposição eu já tenho que adotar a medida de preventiva aquilo que já estava na NR9 essa coisa aqui da inviabilidade da medida da proteção coletiva e usar o caráter o EPI isso daqui já estava na NR9 isso daqui não é nenhuma novidade eu vou pular isso daqui eu acho que todo mundo conhece isso e as medidas de implantação devem ser informadas aos trabalhadores quanto aos procedimentos adotados e as limitações dele você veja que a norma é muito só de informar o trabalhador consultar e informar não fala em nenhum momento que ele participa para dar opinião então você vê que nesse ponto é minha crítica mesmo ela é extremamente pobre isso em grande parte por culpa da bancada dos empregadores que na pressão que na na elaboração da CTPP eles pressionam para não ter isso é claro que tem organizações que fazem isso na prática de forma muito boa tá mas eles tem medo de exagerar porque você tem muitas organizações muito autocráticas que não quer saber muito de opinião de trabalhador então então a norma ficou mais restritiva o que não impede que ela seja amplia essa participação a organização deve elaborar um plano de ação né é então a ação preventiva ela pode ser introduzida quando ela não existe ou ela pode ser aprimorada ou melhorada quando ela já existe e apresenta alguma deficiência né ou ela deve ser mantida porque tem certas medidas então tem que fazer parte do planejamento a manutenção da medida às vezes se você não faz a manutenção aquela situação degrada e pode aumentar o risco né e veja que o plano de ação nós vamos discutir isso no último dia ele é muito limitado ele só fala que medida que você vai adotar qual é o cronograma a forma de acompanhamento e a aferição de resultado não fala aqui de recursos não fala de quem é responsável enfim eu acho que também essa parte do plano de ação está bem limitado na norma nós vamos ampliar isso daí a implementação deve ser acompanhada né os respectivos ajustes no meio do caminho então você deve fazer um plano que permita algum ajuste né pode ser uma coisa rígida bom plano é aquele plano que é modificado né ele permite ajustes a mudanças do mundo real né e o desempenho também das medidas de prevenção deve ser acompanhado né verificando se foi executado não foi executado claro antes de ver a eficácia você tem que ver se foi executado né inspeções monitoramento aí que entra o monitoramento a frequência de monitoramento de inspeção é definida em norma específica então não confundir inspeção monitoramento das condições ou das exposições com revisão do processo de avaliação de risco como um todo tá aquilo que eu já mencionei aqui antes elas devem ser corrigidas né quando mostrar eficácia isso é óbvio né não vou entrar em muitos detalhes isso não tem dúvida aí entra a questão do acompanhamento da saúde então na realidade o PCMSO é um subprograma do PGR é isso que deve ser interpretado não como um programa independente ele é um subprograma do PGR ou do sistema de gestão como você queira tá então ela deve desenvolver ações de saúde né de acordo com os riscos gerados no trabalho né e tem que ser feito é um processo preventivo ele tem que estar baseado no inventário de risco então os critérios de se vai fazer exame médico ou não qual é a periodicidade depende da avaliação do risco né então antes tinha um critério que dava muito problema quer dizer ah eu tenho o cara tá exposto a alguma coisa que tá lá 10% do do limite de exposição eu tenho que fazer controle médico ou não tenho que fazer então a norma combinando a NR7 com a NR9 e a NR1 né isso vai estar solucionado o que tá vindo aí né tô falando porque eu tô trabalhando na norma de agentes químicos então você vai ter critérios mais objetivos pra quando deve fazer ou não exames médicos é importante investigar todos os acidentes e doenças relacionadas ao trabalho hoje as empresas fazem mais investigação de acidentes do que de doenças são poucas as empresas né e aí você tem que ter uma metodologia pra fazer isso daqui então análise de acidentes deve resultar num relatório de investigação de acidentes e doenças isso também é um documento do PGR tá só pra recordar esse registro da análise de acidentes e doenças tem que resultar num relatório né e esse documento faz parte também do PGR o resultado desse dessa análise deve ser incorporado no inventário de risco né então às vezes na análise de acidente se identificou um perigo que não foi apontado ou às vezes a análise de acidente mostrou que o risco não tá controlado enquanto que lá no inventário de risco tava mostrando que tava num nível de risco adequado então tem que haver essa conversa né então se você fez uma investigação de acidente o resultado dela pode impactar no teu inventário e pode impactar no teu plano de ação essa é a ideia outra coisa é na avaliação de risco você tem que identificar cenários de emergências né e aqui eu chamo atenção pra separar um pouco de pequenas emergências com grandes emergências né se é um acidente pequeno que o cara tem um corte né vai lá pro pronto-socor você tem que estar preparado se é um pequeno acidente lá no laboratório que quebrou um frasco isso é uma coisa outra coisa é ter uma indústria que tem um tanque e vazou o conteúdo desse tanque e espalhou na fábrica ou contaminou o meio ambiente então tem que separar a questão de acidentes as emergências mais óbvias que são comuns a qualquer estabelecimento é a questão do incêndio né então isso por hoje regulamentação dos corpos de bombeiro você tem que ter todo o estabelecimento um plano de prevenção e combate a incêndio o que você tem que prever é se naquele caso específico tem algum fator ali algum perigo específico que vai aumentar essa questão do incêndio como locais onde se trabalha com inflamáveis ou combustíveis né então os cenários de emergência ele fala para separar aquelas emergências de grande magnitude quando tem um cenário de grande magnitude de um acidente ampliado com certeza você tem que fazer um plano específico para isso então claro que todos os estabelecimentos você pega uma indústria química ela tem que ter um plano de emergência né enfim você tem coisas que tem importância agora obviamente uma padaria não vai ter plano de emergência a única emergência da padaria vai ser incêndio ok já de posto de gasolina já vai ser um pouco mais complicado e assim por diante tá a documentação mínima então mais uma vez documentação mínima inventário de risco e plano de ação não significa que o PGR seja só inventário de risco e plano de ação então as pessoas esquecem desse mínimo aqui é claro que uma empresa muito pequenininha ela vai ter no mínimo isso daí agora uma empresa que tem uma complexidade de riscos ela vai ter N documentos que vai fazer parte do PGR ok os relatórios de avaliação ambiental os relatórios de análise ergonômica os relatórios de inspeção de vasos sob pressão o prontuário de máquinas a relação de espaços confinados enfim todas essas documentações que são exigidas nas demais NLs faz parte do inventário faz parte do programa de gerenciamento de risco mas no mínimo tem que ter esses dois aqui tá então essa é outra compreensão então eles acham o teu PGR vai sair acha que fazendo o inventário de risco e o plano de ação você resolveu a parte de documentação lê do engano isso daqui é só ler com atenção que a norma é bem clara Gilmar tem um comentário aqui posso ler pra você mas se a padaria não precisa do plano de ação em emergência pois cumpriu o PPCI não existe necessidade de ter esse plano de ação em emergência pois o corpo de bombeiros determinam as atividades que deve ou não ter um plano de ação em emergência ok então você põe lá no seu plano de emergência no seu PGR você fala assim o plano de emergência segue esse projeto lá do bombeiro pronto não precisa fazer de novo não precisa ter duplicidade você referencia então se você tem um plano de emergência que envolve a questão ambiental ocupacional você faz a referência não significa que você tem que refazer então nós vamos mostrar pra vocês que no plano de ação muitas vezes ou no inventário de risco você fala qual é o controle que existe ver plano tal simples assim entendeu você não precisa refazer não precisa haver duplicidade você pegou muito bem então se a padaria tem que fazer por causa do bombeiro pronto já está feito ela tem alguma outra emergência pelo que me consta eu não sei se tem algum vaso sob pressão em padaria eu não sou muito familiar com padaria não sei se alguém soube lembra mas eu acho que ela não tem tem questão de forno eu não sei se tem alguma exigência específica pra forno se pode explodir não sei talvez se tivesse teria que incluir isso mas eu acho que isso faz parte da questão dos bombeiros também então praticamente não precisa fazer plano de emergência na padaria ok a mesma coisa o posto de combustível o posto de combustível já tem que fazer também pra emergência por causa da ambiental por causa do bombeiro e tudo mais faz referência não vai fazer de novo ok a norma coloca isso daqui então ele fala que os documentos devem ser elaborados sob a responsabilidade da organização respeitado o disposto nas demais normas regulamentadoras então se você vai fazer um relatório de avaliação de uma caldeira tem lá as regras como tem que ser feito se você vai fazer um projeto de ventilação local exaustora isso tem que ser feito por um profissional competente que eventualmente vai fazer o ART dele lá recolher o ART então cada coisa específica tem lá na norma se ele exige um profissional habilitado lá como eles queiram tem que ser feito o inventário de risco e o plano de ação são documentos administrativos devem ser feitos com apoio do profissional mas quem tem que meter assinatura lá responsabilizando é a empresa ok Gilmar só um comentário rápido colocou aqui que talvez na padaria tenha acidente com máquina sem proteção ele deu como exemplo a maceira ah sim então na emergência você pode colocar o que é emergência com a maceira o que você vai fazer com uma pessoa acidentada para que onde vai ser encaminhado você pode ter lá coisas de primeiros socorros bem simples mas se o cara teve por exemplo um esmagamento de mão alguma coisa do tipo você já tem que estar preparado para onde você vai encaminhar essa pessoa talvez nesse sentido mas não precisa fazer um plano sofisticado você pode colocar isso como uma ação limitada lá no teu plano de ação ok então se é uma emergência pontual pequena eu faço preveja a ação dentro do meu plano de ação específica não preciso fazer um plano mais papel uma coisa sofisticada ok os documentos devem estar sempre disponíveis aqui que é importante o inventário o inventário ele deve consolidar então o inventário não é laudo de avaliação ambiental isso que é importante você vai pegar os relatórios claro que para a construção deles se você nunca fez o inventário de risco você vai ter que seguir todas as etapas mas se a empresa já fez identificação dos perigos lá de segurança já tem coisa ergonômica de higiene ele vai pegar toda essa papelada esses relatórios e consolidar né fazendo um documento sintético né mais sumarizado que vai dar conta olha nesta unidade aqui os riscos existentes são esses estão controlados dessa forma o nível de risco residual é esse e tem que fazer o plano o plano de ação é esse então veja o inventário é um consolidado ele não é um um relatório de avaliação né é ele tem algumas características de um relatório de avaliação mas ele não é bem propriamente um relatório de avaliação ele vai consolidar outros relatórios que você fez então ele tem é algumas o que ele vai ter a mais fala eu vou ler aqui pra você o PPCI pode ou não obrigar a implantação do plano de emergência no caso de não ser exigido pelo corpo de bombeiro isso dispensa a empresa de ter um plano de emergência? acho que foi essa a pergunta da colega o que é PPCI por favor o PPCI é o de controle abre o microfone dele pra ele explicar melhor isso pra mim sim realmente a minha pergunta tinha sido essa mas com o comentário do colega ali da padaria da abastadeira eu entendi que sim que deve ter o plano de ação em emergência prevendo essas outras situações porque o PPCI ele está voltado só para os incêndios ele não prevê os outros riscos né sim mas isso que eu estou te falando se as outras emergências foram coisas pontuais né que não existe grande você prevê uma ação pontual tá me entendendo se eu tenho se eu tenho um laboratório por exemplo pequeno que pode derramar um frasco de ácido eu tenho que ter lá a medida de como que eu vou coletar esse ácido tem que estar preparado pra fazer isso mas uma coisa menor então tem que ser proporcional à situação da complexidade dos riscos envolvidos entendeu então você não precisa fazer dar um nome de plano você pode pôr uma ação pontual a gente vai entrar em detalhes depois isso discutir isso depois lá no último dia que vai falar de plano de emergência a grande complicação então voltando aqui então a a a o inventário vai ter que ter uma caracterização dos processos não é uma descrição detalhada é uma descrição que dá que quem vai ler o inventário de risco entenda quais são os processos que existe naquele ambiente quais são os ambientes uma coisa enxuta né uma descrição enxuta nós vamos dar exemplos aqui pra vocês do que eu acho que deve ser tá não tá detalhado na norma mas normalmente o que se faz são descrições mais enxutas sucintas fala alguém perguntou Cleiton isso surgiu mais uma dúvida aqui no chat perguntando o seguinte nesse caso teremos que fazer a probabilidade e severidade você fala da emergência é Gilmar porque na questão da padaria que gerou a discussão né no caso que o o corpo de bombeiro se ele fizer a análise e falar que você não precisa do do PPCI e a gente ainda detectar outros riscos considerando que o corpo de bombeiro fica só na perspectiva né desse documento a gente faria então a questão da da probabilidade de severidade para poder chegar na questão da emergência sim isso que eu estou te falando o que é situação de emergência situação de emergência é quando ocorre um evento né inesperado tá ok pode ser um acidente geralmente um acidente ele é um é um é um é um é um incidente ele é um incidente um algo que não você não espera que ocorra agora esse incidente pode ter consequências de pequenas proporções ou de grandes proporções o que eu estou falando se a consequência é de pequenas proporções a complexidade da ação que você tem que adotar na hora que acontecer é pequena coisa é pontual então você tem uma máquina né é emergência que pode que pode acontecer é ela vamos por uma máquina que pode esmagar a mão de alguém né existe você avaliou o risco que ela tem todos os controles e o risco é considerado moderado por exemplo né o risco residual é moderado porque é uma máquina mas assim mesmo pode acontecer é moderado o que você está preparado se caso acontecer um acidente de esmagou a mão de alguém por exemplo não vai ser com primeiros socorros que você vai resolver esse problema às vezes você vai ter que ter eventualmente algumas ações imediatas porque ali você é uma pequena empresa nem vai ter médico ali você vai ter que estar preparado por exemplo como que você vai encaminhar essa pessoa para o pronto-socorro você já tem que estar não é na hora que acontecer que você vai pensar no que fazer você tem que definir a priori uma coisa simples o que você faz se acontecer isso é mais ou menos nesse sentido você complementa mas não vai se criar plano de emergência para situações muito simples não tá eu vou discutir isso no último dia e a gente retoma tá Luizio outra coisa então você tem que caracterizar aqui no teu inventário os processos de forma sucinta e caracterizar como é que está organizado o trabalho naquela empresa né quais são as funções quem que tem para você fazer o teu inventário nós vamos também discutir isso no inventário para mim o problema é nessa item C aqui ele fala descrição dos perigos tudo bem identificação das fontes isso daqui já estava no outro item lá aí depois ele fala descrição de riscos gerados pelos perigos com indicação de quem está exposto e das medidas de prevenção implementadas então a minha dúvida é o que o pessoal está entendendo por descrição de perigos de riscos gerados tá eu vou dar uma interpretação mas isso eu não vou abordar agora os dados da análise preliminar do monitoramento e tem em algum lugar do teu inventário você vai ter que ter os dados da análise preliminar vai ter que estar o dado lá das avaliações que você fez pela INR9 vai ter que ter o resultado lá da avaliação de ergonomia não ou você vai fazer referência a esses documentos ou vai colocar a síntese do que né vamos supor você fez a avaliação de ruído encontrou o perfil de exposição ao ruído você vai colocar isso sucintamente no inventário de risco não vai ter que informar como é que você fez que instrumento isso daí tem que ficar lá no teu relatório que a INR9 exige deixa eu olhar aqui gente 9h45 tem muita coisa ainda o inventário de risco deve ser mantido atualizado né e mantido aí por 20 anos deixa eu ver o que mais aí eu coloquei um item de informação digital as organizações devem informar mas isso não está regulado ainda essa informação digital é o famoso e-social né isso aí era gatilho para o e-social quando foi feita a norma não estava muito discutido é porque a secretaria pensa um dia né ter alguma informação de tipo igual você manda o teu imposto de renda né mas isso não está ainda pensado né não sei como que vai ser feito então não tenho elementos para responder vocês outra coisa é que os documentos podem ser digitalizados e todo o processo de digitalização e manutenção de documentos em arquivo eletrônico deve seguir as normas aí de segurança de documentos eletrônicos isso vale igual tem para contabilidade isso já é a empresa já sabe como fazer isso né para ter validade um documento eletrônico tem que ter as regras lá específicas para isso disposições transitórias isso daqui vale muito para construção civil sempre que várias organizações realizem simultaneamente atividades no mesmo local de trabalho isso vale também para shoppings no caso de emergência você não vai fazer uma emergência num shopping para cada para cada fabriqueiro para cada lojinha você faz um plano de emergência para o shopping por exemplo tá onde todo mundo esteja integrado na construção civil que muitas vezes é um condomínio de gente ali trabalhando então as empresas tem que estar articuladas uma com a outra isso já é mais ou menos velho não é novo na NR1 aqui é o contratante e contratada o PGR da contratante poderá incluir as medidas de prevenção para as contratadas aqui vale o princípio de quem é o dono da fonte de risco quem é o dono da fonte de risco é o maior responsável embora seja responsabilidade solidária é o maior responsável por controlar o risco essa é a lógica então se eu vou prestar serviço numa empresa maior e eu vou entrar dentro da empresa a minha atividade é que é a fonte de risco eu tenho que cuidar disso daí e informar se ao contrário eu vou prestar serviço num estabelecimento e a fonte de risco é desse estabelecimento ele tem que me informar e controlar então tem que haver uma conversa entre essas duas partes né ela uma deve fornecer informação para a outra você não precisa pedir o programa de prevenção de riscos da empresa que vai prestar serviço basta aquela parte referente à atividade que ela vai fazer no teu estabelecimento né e tem que tomar cuidado com a proporção o erro mais comum que eu vejo de grandes empresas é tratar igualmente um cara que vai lá um dia dois dias fazer manutenção no software de um cara que fica seis meses fazendo uma atividade lá ou que fica continuamente eu não posso ter tratamento igual para coisas diferentes né então eu tenho que ter uma coisa proporcional e elas devem fornecer um inventário de risco específico das atividades não é inventário de risco de toda organização então por exemplo se eu vou fazer uma operação de soldagem eu contratei uma empresa para fazer uma operação de soldagem lá na minha atividade ele vai apresentar o inventário de risco só dessa atividade eu não preciso pegar os riscos dessa empresa que ela faz em outros lugares isso não me interessa se o cara vai fazer por exemplo eu tenho uma chaminé lá que tem um flare ele vai ter que fazer a medição da emissão eu vou contratar uma firma ambiental para fazer medição como envolve trabalho em altura aquela empresa que vai fazer isso vai ter que me apresentar quais são os riscos e quais são as medidas preventivas o específico isso daqui para ficar evitando pedindo um monte de papel desnecessário legal vou aproveitar o gancho dessa sua explicação acerca do PGR com relação a atividade quem é dono da atividade e fazer uma pergunta usando um exemplo hipotético existem empresas normalmente empresas assim de médio grande porte que elas terceirizam a parte da manutenção no que tange a serviços com eletricidade nesse caso a atividade ela é deve ser informada como do do da empresa contratada como prioridade ou do contratante não sei se fiz entender a pergunta no caso se a empresa é especializada em serviços de eletricidade o que diz respeito a perigos e riscos relativos à eletricidade ela que tem que dar conta porque ela é especializada mas digamos que ele vai fazer essa manutenção dentro do estabelecimento que tem uma contaminação ambiental isso não tem nada a ver com a atividade dela aí a contratante vai ter que informar isso ele vai fazer manutenção elétrica no lugar que tem um nível de ruído muito elevado e o nível de ruído não tem nada a ver com a manutenção elétrica então o que você vai exigir é a prevenção da manutenção elétrica e agora você tem que informar que existe o nível de ruído você que tem que controlar o seu ruído agora se você não consegue controlar você fala além de fazer inspeção elétrica você vai ter que usar protetor auricular aqui porque o nível de ruído é elevado entendeu entendi e aí dentro do programa de gerenciamento de riscos deve ser feita uma menção acerca de que a responsabilidade do PGR vamos dizer assim da empresa contratante da empresa contratada é a que vale ou seja os planos deles devem estar vinculados ao PGR da contratante sim todas essas questões elas devem a empresa deve por isso que eu vou sugerir que a empresa tem um manual de gerenciamento de risco isso deveria estar previsto como que ela vai lidar com cada uma dessas situações tá isso tem que ser muito bem acordado o que não pode acontecer por exemplo eu já fui numa grande siderúrgica em que a manutenção do forno siderúrgico elétrico lá é feito por terceirizado é a operação de maior risco eu acho isso uma sacanagem e os acidentes que ocorrem ocorrem muitas vezes nesse local é uma sacanagem botar a responsabilidade toda na contratada então porque é uma coisa ali bem conjunta tem que ser muito bem articulada as duas coisas porque às vezes quem conhece a tecnologia ou por exemplo no caso de refinaria que eu já trabalhei para refinaria uma empresa contratada ela não conhece do processo de refinaria dos contaminantes que saem então quem tem obrigação de fornecer isso é a refinaria então essas coisas tem que ser muito para ninguém empurrar o lixo debaixo do tapete do outro então por isso que tem que ter uma responsabilidade tem que ter uma interação muito clara e claro que nuances vai depender de caso a caso correto obrigado tá bom as micro e pequena empresa eu queria primeiro fazer uma observação que micro e pequena empresa é muito limitada são empresas primeiro que é o critério de classificação é financeiro não é número de funcionário no exterior nos Estados Unidos na Europa e vários países eles classificam como micro empresa de pequeno porte ou pequena empresa empresas com até 50 funcionários independente do faturamento aqui no Brasil a classificação tem a ver com faturamento então pode ter uma empresa de pequeno porte mas que tem um faturamento alto ela não se classifica acho que o limite agora é 4 milhões e 800 mil anuais então se a empresa tiver mais de 4 ela pode ser pequena ter menos de 50 funcionários não ter sésmit mas não se enquadra no estatuto da micro empresa e empresa de pequeno EPP então tem que tomar esse cuidado porque o critério que foi adotado no Brasil é critério de tributação faturamento tributação e não um critério de saúde e segurança do ponto de vista prático eu considero pequena empresa aquela que tem menos de 50 funcionários principalmente que não precisa ter nem técnico de segurança independente do faturamento mas na lei o que se aplica é o critério do faturamento então toma cuidado não é só número de funcionários e grau de risco não então uma empresa que tem lá 10 funcionários mas ela envolve uma tecnologia sofisticada e fatura muito ela não é pequena empresa mas do ponto de vista de saúde e segurança ela é uma pequena empresa tá então tem que tomar cuidado com essa nuance legal aí o micro empreendedor o que é o MEI é o cara que não é toda profissão que pode ser MEI é isso que foi criado para formalizar o profissional autônomo né então só pode ser MEI por exemplo uma atividade de alto risco nunca é MEI mas hoje tem algumas que tem riscos importantes como o pintor por exemplo o pintor então o pintor é MEI ele pode ser MEI ele vai pintar o piso e a faixa lá numa empresa numa indústria contrata um MEI então ele tá dispensado do PGR mas a contratante tem que tomar cuidado com os riscos envolvidos então se ele vai contratar um MEI digamos que ele vai fazer uma pintura e tem a pintura é feita num local de altura ocorrem muitos acidentes com pintores a gente tá fazendo um trabalho na Fundacento com pintores quais são os riscos mais críticos contato com eletricidade e contato trabalho em altura e queda às vezes não é a tinta é esses dois os perigos então quem for contratar eu vou pintar numa coisa que tem altura ele tem que proporcionar ao MEI a prevenção os pintores até falam que às vezes rejeitam certos serviços porque a condição é tão perigosa que ele não dá conta então é nesse sentido que tem que ver que o MEI tá coberto por quem contrata a microempresa ela tem essa história da ferramenta né essa ideia de adotar uma ferramenta nos moldes que a Europa tem o Oira por exemplo só que lembrando que isso vai aplicar ao universo quando surge isso um universo muito pequeno de empresas né por causa do faturamento então vai ter muita empresa que não vai se enquadrar nesse porte e a segunda coisa que lá na Europa não é o critério faturamento é o critério de número de trabalhadores e outra coisa tem as exigências previdenciárias se a previdência continua pedindo LTCAT mas não sei o que os laudos não sei o que que tem não adianta a secretaria de trabalho falar que não precisa fazer e a previdência pedir né pra mim a grande contradição tá nisso daí tá eu não vou entrar porque essa ferramenta sequer existe tá Gilmar aproveitando a pergunta do colega para os casos que haja que haja prestadora de serviço para a realização de serviços de manutenção elétrica e predial os riscos identificados e as medidas de prevenção devem integrar o PGR da contratante olha se for empresa constituída a contratada porque ela vai prestar um serviço de eletricidade aonde que está a fonte do perigo do perigo e do risco é a atividade de contato com eletricidade por exemplo essas manutenções prediais eu conheço eu conversei outro dia com uma empresa desse setor que presta serviço ela só faz serviços em instalações desenergizadas até pra evitar pagamento de periculosidade né pra evitar passivos trabalhistas na área de periculosidade então se o condomínio quer fazer manutenção ela faz a manutenção com a questão desenergizada então isso aí tem que ser acrescentado mas no meu entendimento quem contrata tem que contratar de forma responsável quem é o proprietário da fonte de risco que tem que ser o mais o ator principal da gestão de riscos gente nós já estamos chegando no final eu só vou ver aqui eu vou deixar isso daqui pra discutir amanhã né eu vou vou encerrar aqui com respeito ao horário porque nós vamos discutir amanhã justamente é o que as estratégias pra implementar o PGR considerando o porte da empresa o que ela já faz que tipo de risco que ela tem se ela é contratante contratada então você tem um universo muito grande de empresas e esses detalhes aqui muitas dúvidas que surgiram né e infelizmente não sobrou tempo pra gente discutir as dúvidas que eu pedi pra vocês levantarem então amanhã no início da aula a primeira coisa que eu vou fazer né é é ver as dúvidas que vocês levantarem a respeito da leitura da norma do texto legal e aí eu vou discutir em seguida as estratégias tá bom então hoje não foi possível né é e olha que foram poucas perguntas e não foi possível abordar vocês verem que é eu fiz questão assim de vocês é terem uma visão global da norma primeiro e agora nós vamos ver as partes então nós vamos ver agora a estratégia de como implementar nós vamos ver detalhes de identificação de perigos e riscos nós vamos ver detalhes critérios de avaliação de risco nós vamos ver como fazer o inventário de risco enfim e claro que o que eu vou sugerir vai além do que está na norma vai entender como fazer porque a norma não diz o como fazer então isso que a gente vai tentar instrumentalizar vocês mas era importante que vocês tivessem uma visão panorâmica da norma uma leitura crítica vocês perceberam que tem imperfeições conceituais tem algumas inconsistências que foi fruto da pressa da velocidade com que foi feita a norma o fato de ter sido feito em momentos diferentes então houve algumas questões mas eu vou fazer só cinco minutos aí se alguém tem alguma pergunta que não dá para esperar antes das perguntas só atender aqui a um pedido de uma aluna criou um grupo de whatsapp dos alunos para facilitar a comunicação entre eles e ela vai postar aqui no chat para quem quiser ingressar nesse grupo tá bom e eu esqueci de falar uma coisa super importante eu queria que vocês antes de sair se fossem no chat colocassem o nome completo de vocês e escrevessem presente agora eu estou vendo que tem 36 pessoas só eu esqueci de falar isso antes então eu tenho que imprimir o relatório vocês vão no chat agora escreve o nome de vocês e coloca presente tá eu vejo depois as pessoas que saíram antes como que eu vou fazer tá é para a gente controlar a presença vocês sempre entram no chat e escreve presente o nome de vocês e presente para saber que é vocês estão aí respondendo eu só queria perguntar se o nome da empresa que a gente vai fazer o trabalho ela pode ser um nome fictício ou a gente vai ter que usar o nome da empresa real não pode ser fictício pode ser empresa XYZ tá só isso não interessa interessa que você descreva uma situação real eu vou falar disso amanhã detalhes né mas que seja uma situação real não importa o nome nem nome nada nada que identifique a empresa o que importa é a situação concreta que você pegar tá tá certo obrigada excelente aula tá obrigada gente mais alguma dúvida amanhã a gente completa a tarefa de hoje que eu tinha pedido para vocês analisarem criticamente e ver que elementos que o PGR segundo a NR1 não contempla que seria importante ter num programa de gerenciamento de riscos então amanhã eu vou começar a aula com esse tópico tá bom se vocês registraram aí a presença né eu eu queria verificar se tem mais alguma dúvida se tá tudo ok se tá indo tranquilo o a aula se vocês tem alguma observação tá e sugerir pra vocês darem umas espiadas no material que vocês tem que vocês tem lá tá bom dia bom dia ah eu queria só me desculpar pelo comentário que eu fiz ontem que eu acho que eu fiquei muito feliz pelo curso e a gente falei eu tô muito empolgada com com a nova profissão e tudo e com ter conseguido o curso eu acho que eu acabei falando umas baboseiras então imagina mas eu tô muito feliz pelo curso tá tá bom obrigado até amanhã até amanhã então então professor eu não sei se vai continuar nesse item normativo na aula que vem mas eu queria me antecipar mas só pra tirar uma dúvida em relação a essa questão do 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 mei né da da na verdade das pequenas empresas microempresas pequenas empresas que elas que não foram obrigadas a construir o sesmit e optarem pela utilização da ferramenta então assim elas estão desobrigadas a estruturar o pgr né a minha dúvida é o seguinte é até que ponto que essa ferramenta vai estar disponível para essa categoria de empresa para que eles optem pela não elaboração do pgr e sim a gestão por essa ferramenta olha até o momento não não vi nada a respeito disso tá não tem não vi o ministério se movimentando nesse sentido eu posso até me informar melhor buscar me informar o que a fundacentro está fazendo propondo é um modelo de pgr ignorando um pouco isso porque a gente sabe que tem um universo bastante grande de empresas que tem riscos importantes com menos de 50 funcionários né que não aplicaria esse critério de pequena empresa porque ela tem faturamento superior porque você pega uma empresa 4 milhões e 800 mil é pega uma gama bem grande de empresas pequenas que tem mais de 4 milhões é faturamento não é lucro nem nada não né lembra que é faturamento então a gente está desenvolvendo um modelo que a gente vai disponibilizar né agora eu não sei como aquilo que eu te falei eu vejo com uma certa desconfiança na medida que enquanto o ministério não fizer a tarefa de casa de compatibilizar as exigências previdenciárias com as trabalhistas isso pra mim é letra morta entendeu porque ela vai ter que fazer isso social pra apoio social vai ter pedido os laudos LTCAT da vida ou seja vai ter que fazer contratar profissional então esse tiro aí né pra prevenção ok mas não vai dispensar de fazer outras coisas então eu não sei como que eles equacionam exatamente isso ou se na própria ferramenta vai apontar se ele precisa complementar com alguma coisa então eu confesso pra você que eu não tenho resposta neste momento pra isso eu vejo assim como uma certa apreensão né eu tô curioso mas é uma resposta que teria que ter antes da entrada de diligência do PGR né pois é né aí veio essa pandemia essas coisas é que o pessoal acha que isso é fácil de fazer né quem concebeu eu tinha uma proposta a Fundacenta apresentou uma proposta pra abordagem de pequena empresa um pouco mais consistente mas no no processo de discussão ela foi descartada tá então eu fico meio desconfortável porque eu tinha outra visão o que a gente discutiu aqui era outra proposta enfim mas ficou isso na lei a ideia foi assim ah nós adaptamos vamos traduzir o oira da 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 Europa só que o oira da Europa ele é construído com base em toda a legislação europeia que não necessariamente se aplica aqui você tá entendendo então não basta você pegar uma ferramenta eu acho a ideia do oira muito interessante nós estamos analisando o nosso grupo da Fundacentro até o Clayton que tá aqui que tá me ajudando ele fez uma análise aplicou a gente pediu pras pessoas aplicarem o oira em empresas se vocês quiserem até entrar lá é gratuito vocês podem entrar se cadastrar na agência europeia só por o oira né e você pode aplicar uma dessas ferramentas tem outra eu vou dar uma sugestão tem a da a da Irlanda que é muito boa também só que elas são calcadas nas exigências legais que tem lá entendeu ela fala assim você ela é tudo na afirmativa que você faz isso então ela põe as exigências e não necessariamente coincide com o Brasil então pra fazer a adaptação dessas ferramentas não é uma coisa que você faz num dia pra noite a Europa tá fazendo há anos isso daí eu acompanho esse processo desde 93 eu venho acompanhando esse processo da agência da Europa né agora que alguns países um tá fazendo pra salão de beleza outro tá fazendo pra oficina outro tá fazendo pra padaria cada país tá fazendo por uma empresa e assim mesmo eles têm não pra todos os setores então é uma abordagem interessante sim mas tem que combinar com os russos aí e no caso os russos é a previdência social essa fala do Daniel veio ao encontro do que eu falei ontem né porque às vezes isso tem uma empresa pequena mas ela gera riscos por exemplo os químicos como é que o governo vai disponibilizar essa que eu queria entender também que ferramenta é essa que vai ser disponibilizada como é que essa empresa vai fazer as medições de ruído como é que vai ela tem riscos que são grandes exato lá na ferramenta da loira ele identifica isso ele fala assim você fez a medição de ruído de agentes químicos entendeu ela tem um mecanismo de separar isso então não é uma coisa tão simples assim então eu acho que quando se e também professor vai facilitar a omissão por parte do empregador e se ele colocar lá que simplesmente ele não tem o risco dentro da ferramenta ou ele não tem a capacidade intelectual de identificar uma vibração por exemplo então o que o ministério estava fazendo que eu sei é um instrumento que seria um primeiro checklist isso foi a ideia uma primeira lista de verificação para você verificar se você tem perigos ou fontes de risco né então se você não tivesse o que você teria que fazer é bom eu posso deixar isso para amanhã porque eu posso discutir exatamente a estratégia nós vamos pegar cada tipo de empresa e como que ela teria que atuar aí eu aproveito e discuto em detalhe isso daí não claro é que eu como como trabalho em assessoria isso me deixa muito preocupada porque já que eu não tenho fiscalização aqui vem o governo com essa ferramenta aí ainda né meio que parrando um pouco do nosso serviço né então isso me deixa muito preocupada e como o Daniel falou isso tudo deveria já estar alinhado dentro do governo sim daí a riqueza do curso aqui vocês trazerem esses problemas né apontarem isso é bastante interessante gente então por favor quem não fez o registro aí registra aí a presença por favor tá põe o nome no chat presente tá o nome completo presente tá bom bom amanhã a gente se encontra e vamos discutir essas estratégias aí vamos começar eu vou fazer o seguinte eu começo com as pequenas tá gente então bom bom dia pra vocês quem não fez a tarefa de ontem faça que a gente vai discutir logo amanhã de manhã tá dá uma lida consulte aqueles materiais lá modelos de 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 que é gerenciamento de riscos em outros lugares saiam desses da zona de conforto aí de ficar baseando só em NR e ampliem um pouco o horizonte técnico de vocês tá bom um abraço e até amanhã eu sou o último a sair porque eu tenho que fechar a sala né mas fiquem à vontade quem precisar sair tá bom tchau